Música Guarda alto, guarda alto, guarda alto, não filha com a guarda baixa, só tem a direita E aí você é inteligente, guarda alto, bota pro chão e faz então o jogo Jiu-jitsu, bravo Jiu-jitsu, sai ali Jiu-jitsu, sai ali Jiu-jitsu, parceiro Jiu-jitsu A bermuda A bermuda A bermuda Isso 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 Calma, sem apavoramento Calma, James James, agora faz teu jogo Faz teu jogo aí Sempre pontuando Segura Mete fria, James Estratégia Estratégia, James Calma Só na estratégia Pode ficar aí em 5 minutos Segura aí, James Não deixa Segura Segura, James Segura aí, James Só na prensa, James Só na prensa, James A prensa, James Essa pressão da cabeça aí tem que existir sempre Comoda, James Bota Ó Braço Bota ele no chão, James Bota ele no chão Bota ele no chão James, bota a cabeça A cabeça dele na grade, James A cabeça dele na grade Leva a cabeça Leva a cabeça da grade, James Ó Vamos bater pra montar, tá, James? Traz ele na grade Traz ele na grade, James Sai, James Pega o pescoço dano, James Pode botar Joelho Baixa ele Joelho, James Joelho, James Bota mais o peito nas costas, James O peito nas costas, o peito Segura, segura, James Segura, segura Segura, James Beleza Baixa, baixa, baixa Beleza Vamos ir no chão, James Vem no chão, James Crregue Vem no chão Calma, calma Não gaste a27 Isso Chão, James Segura, James Não bote Deixa cock Vale Comparte oannie James, vamos bater nele, vamos bater Calma, James, calma Calma, James A cabeça no rosto dele, James, incomoda Vai, vai, incomoda, traz ele para a grade Traz ele para a grade, James Escora a cabeça dele na grade, incomoda Vai, James, traz ele, traz ele Escomoda Não deixa ele levantar, James Montem ele no chão, James, não deixa Não deixa, James Não, James Isso, isso, sempre assim, ó E vamos usar as mãos para bater Bate, James Bate, James Para de filmar aqui, né? Me salva, né? Para, me salva, né? Isso, não só contemina, eu falo Você para pra mim Contemina Você vai entrar, não? Vou Favou? Vou entrar, não Puxa pelo nariz Puxa pelo nariz Tá bem, tá bem Acença, James Acença, James Acença, James Aconte Estratégia, James Estratégia Guarda Se ele chutar, já sabe, né? Não considera aí, né? Mais esquerda, hein? Não tem direito, hein? Isso Boa Descunso, James Arrocha, Mariano Arrocha, Mariano James, sai daí, James Estratégia Olha o pescoço, James Olha aí, James Olha aí, James Traz ele para trás Traz ele, James Começa a trazer ele para nós Arrasta ele Isso Descansa, bate Descansa e arrasta ele Arrasta ele, James Isso Bate, James Deixa ele te abraçar, irmão Deixa ele te abraçar Olha aí, fica batendo ele aí, ó Ô, James Vai trazendo ele para cá, pô Traz ele, James Vai começar trazendo ele para cá Arrasta ele Arrasta ele para trás Para lá, não, hein? Para cá, James Que isso Por cima, James Usa tua mão esquerda também Bate, James Se ele fizer fuga Se ele fizer fuga, tu traz ele para cá Traz ele Vai trazendo ele para cá Isso, isso Na mão, na mão Na mão No que tu vê Lá no que tu vê Isso Isso, bata Isso, bata Isso, bata Segura, garoto Segura Vai, vem para cá Isso Isso Bota mais um Bota a esquerda, pô Bota a esquerda Segura, James Calma, calma, calma Calma, descansa Isso, isso Calma, calma, calma Bate nele Bate nele para ele abrir Bate Isso Isso Vamos bater Vamos bater Daí mesmo Com essa Isso Isso Salva Salva Isso Agora bate Bate nele para ganhar espaço Bate, James Bate nele para ganhar espaço Calma, calma Bate primeiro Bate primeiro para ganhar espaço Não cai, não cai James, não cai Não sai de cima, James Não sai Espalha o frango aí, James Aí, ó Bate nele agora Para pegar Bora Bate nele Bate primeiro para pegar, irmão Isso 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 Segura, James Aê 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 Aê